A decoração de Natal em muitos casos divide opiniões. Lá na minha casa a gente não tem muito essa cultura de decorar, essas coisas não. É um período que todo mundo quer fazer homenagem, se sentir bem, com a casa bonita. A maioria ainda prefere garantir a magia do Natal com as cores, brilhos e luzes tão tradicionais desse período. Aliás, são as luzes que dão essa cara do Natal. Mas elas também são objeto de preocupação, afinal todo cuidado é necessário quando se fala em contato com a energia elétrica. Na banca da dona Rosângela, por exemplo, ela dá dicas preciosas. Eu tenho uma qualidade de lâmpada muito boa, pelo fato de que ele pode ficar de um ano para o outro. E tem lâmpadas mais simples que elas estragam anualmente. E esse é o fato das pessoas sempre comprarem porque elas se estragam. E a de LED elas têm a durabilidade maior, elas não esquentam. Quando a lâmpada esquenta, ela pode estourar e causar um dano em casa. A iluminação de LED é mesmo o mais recomendado por quem é especialista. Mas não é só isso. É necessário evitar sobrecarga das tomadas com vários equipamentos. Atenção redobrada com as luzes que estão sendo reutilizadas de anos anteriores. Evitar manuseio das luzes com pés e mãos molhadas. E cuidados também com as decorações externas, já que estamos num período propício para as chuvas. No mais é ficar atento e ter um feliz Natal. O enfeite natalino deve manter uma distância segura de cortinas e materiais inflamáveis. Orientamos também que crianças não podem se aproximar dos enfeites para evitar qualquer tipo de choque elétrico. Que não se deve utilizar benjamins ou tês. Não se deve fazer gambiarras para evitar qualquer tipo de acidente no local.